Como estudar antes da abertura do edital? Olha só, slidezinho rápido. Imagina o seguinte, o edital não abriu ainda. Estou estudando para o MPU. Vou estudar pelo edital passado, claro. Agora eu vou atualizar. Provavelmente será a banca CESP. Eu vou pegar aqueles conteúdos ali e ver como a banca está cobrando isso atualmente. Como é que a banca está cobrando português. E aí eu separei aqui algumas dicas bem rápidas, de verdade. Os passos para estudar antes da abertura do edital. Seguinte, primeiro, ganhe ritmo. Ganhe ritmo. Ah, o edital não abri. Então estou lá, bracinho cruzado, bonitão, esperando a mágica acontecer. Pedro Bó, isso é burrice. Não faz isso. Não espere ganhar o ritmo que você quer ganhar depois da abertura do edital, se você não tiver antes. Abriu o edital, mudou o que na sua vida? Agora tem alguém com um chicote atrás de você. Pá, pá, pá. Nesse concurso que eu estou estudando, por exemplo, eu não tinha aquele meu ritmo de 100%. Mas três vezes por semana, religiosamente, quatro vezes por semana, eu parava ainda para estudar. Duas horinhas aqui, três horinhas ali. Isso me deu uma base para, na abertura do edital, conseguir dizer, olha, aqui eu tenho mais dificuldade, aqui eu sou mais fraco, aqui eu sou mais forte. Essa organização necessária. Capite? Hoje em dia eu tento manter o ritmo maior do que antes da abertura do edital. Agora, pô, nunca estudou para concurso. Tu realmente acha que só depois da abertura do edital tu vai ganhar ritmo? Meu amigo, pega o seu materialzinho abençoado, vai lá, levanta ele na frente agora da tela do Psicologia Nova, levanta ele, amém, faz uma reza aí, não perde tempo, brincadeira. Vá lá para a biblioteca, vá para algum canto, vá para um fundo de rede, mas entre em movimento. Você só aprende a dançar se jogando. Salsa, forró, enfim, são as duas danças mais bonitas. Samba de gafieira, tem coisa mais bonita que samba de gafieira. Você só vai aprender se jogando. Você não aprende dançar lendo livro. É a mesma coisa com curso. Você não aprende teorizando, sonhando e tal. É ali, se jogando. Ah, não está dando certo, essa primeira semana foi ruim. Ótimo que você aprendeu que foi ruim. Você não ia começar no ótimo, você tem que começar de algum jeito, está no regular. Vamos para o bom. Tranquilo? Primeiro ponto, então, ganhe ritmo. Segundo, use o edital anterior. Terceiro, invista bastante nas matérias não específicas. Para quando abrir o edital você não falar, ah, vou tentar gabaritar psicologia em português, vou tentar acertar metade. Direito constitucional metade. Não. Então, é aquela coisa, ó, abriu o edital, você já sabia mais ou menos quais eram as questões que iam cair, as matérias que iam cair. É para gabaritar tudo. Porque o seu concorrente vai com a intenção de gabaritar absolutamente tudo. Não adianta saber mais ou menos português, mais ou menos direito constitucional, mais ou menos direito administrativo. A dica que eu dou é, ah, eu amo psicologia, vou estudar só psicologia. Eu sei que você ama, você fez faculdade disso, Pedro Boa. Mas não faz isso, não envereda só pela psicologia, não. De coração, eu acho mais fácil que você garanta todos os conteúdos das outras matérias e tenha uma noção de psicologia. Eu prefiro que você faça isso do que você, sei lá, você entende toda a psicologia, abriu o edital e não sabe nada. Português, direito constitucional administrativo, raciocínio lógico, gestão de materiais, estatística, sabe? É um tiro no pé. Talvez você já tenha feito isso em algum momento da sua vida. Se você já fez, espero que tenha se arrependido. Quarto ponto, adquira a bibliografia sugerida. Então faz isso, sabe? Pô, viu uma questão, tal assunto, estante virtual, está lá, já sabe de onde é que saiu, qual foi o livro, vai lá no site da estante virtual e compra. Moscovitch, caiu. Vez ou outra cai na FCC, vez ou outra cai na Banca CESP. Vou estudar pelo livro da Andréa Ribas, que é muito bom. Livro do Chavenato, que é muito bom. Opa, mas tem questão que cai na Banca CESP e FCC? Que vem direto do livro do Moscovitch. E aí, o que eu faço? Você compra um livro, sai barato, às vezes 10, 15 reais, vai valer a pena. E é uma biblioteca que você vai fazer ao longo do tempo. Sabe aquele dinheiro que você ia usar para viajar, sei lá, para a Disney? Gasta com o livro. É, depois você viaja para a Disney, mais tranquilo. Número 5, número 5, monte o seu banco de questões. Eu sou tão chato com isso que eu, quando estudei para o meu concurso, e estudando para os concursos hoje em dia, eu faço a mesma coisa. Eu separo as questões, separo por assunto, por nível de dificuldade e tal. Mas, gente, dá trabalho, não dá? Na minha época, não tinha banco de questão. Então, não tinha o site de questões de concurso, não tinha o TecConcursos, certo? Hoje em dia tem. Então, vai lá no TecConcurso, que é um bom motor de busca, organiza o seu caderno, não está completo lá. Nenhum site de questões de concurso está completo, mas facilita já a sua vida. Abrir o edital, você tem que ter esse banco de questões de preferência já resolvido. Pelo menos os assuntos da sua prova. Item 6. Desenvolva seus mapas de consulta de matéria. Ah, abriu o edital. Cai psicodinâmica do trabalho. Ana Magnolia tem tal livro, tal local, de juros, tem tal... Eu já sei onde me guiar, certo? Qualidade de vida no trabalho. Richard Walton, mas tem o material do livro do Zanelli, da Lívia também, que fala de tal coisa. Eu já sei onde, qual que é a fonte dos conteúdos. Ah, sei lá, português. Não preciso mais nada de português. Eu já tenho minha fonte de consulta. Um material próprio, de estudos. Então fica só com isso e sai resolvendo a questão. Você precisa construir uma base sua. Por último, por último, tenha preparação emocional e mantenha a cabeça erguida, porque a porrada virá, a onda virá e vai te derrubar. É o papel dela. O papel da onda é te derrubar. Cabe a você ficar de pé. Novamente, erguer a cabeça, olhar para o sol e lembrar do porquê que você está fazendo esse esforço danado. É sem sonhar, mas também sem engolir água. Tranquilo? Segue no seu sonho que a gente aqui no Psicologia Nova vai tentar te ajudar de todas as maneiras possíveis. Maravilha!